E aí meu irmão, a paz do senhor? A paz, irmão. Você vai pro culto hoje na casa da irmã Maria? Pô, rapaz. Até que eu queria ir, mas não vai dar não, ó. Tô muito agupado. A gente falar, vai ter pipoca depois do culto. Você falou, tem pipoca? Aham, pipoca. De petinho? Pipoca quente na manteiga. Você falou, quente e na manteiga? É, e a coberta de açúcar. Falou, coberta de açúcar. Meu Deus, o irmão já foi. Nem esperou dar o horário do culto. Agora que é cinco horas, vou te contar. Essas clientes de hoje só pensam em comer. Essas clientes de hoje só pensam em comer. Mas eu fui feita pra comer. Pouca foi feita pra comer. De contar sua própria história após a morte. E observando aqui a história de Brás Cubas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.